É isso, eu devo a chama da gente. Tava no canto quando eu olho pro Rick, Rick fazendo gestos, falando que é todo mundo embora e tal. Vai todo mundo embora. Galera correndo pra dentro do quarto do amor. Falei, carai, que merda que deu, irmão. Aê, 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 aê. Quem tiver que ir embora, vai embora. Vai todo mundo embora. Não faz isso. Eles resolvem escutar o Patrick, mas deve ser porque a Luana estava lá dentro, a Luana falou com o pessoal e todos eles resolveram sair. Abre. Abre, pô. A gente não quer ir, a gente quer que vocês vão. Aí pronto. Quando eles saíram do quartinho do amor, a confusão já tava formada. Ah, só eles podem ficar no quarto do amor, a gente não pode fazer uma suruba. A suruba só pode ser feita quando eles estão por perto, não sei o quê. Bibibipopopó. Só vocês fazem suruba, né? É, quem manda é a gente. É, Luana, quem manda é a gente. É só a gente que faz mesmo. Se a casa é nossa, a gente faz o que a gente quiser, porra. Estão de sacanagem? É hora de vocês irem embora. Cadê o bom senso? Já não são mais bem-vindos. É hora de se retirar. Vai ficar de bobagem? Olha, eu tô falando sério, não me encosta. Acabou bobagem. Ué? Acabou bobagem. Querer parar uma festa pra falar fazer churrasco? Tipo, hello, né? Não é maneiro. Não tô achando legal isso, não. Vou levar vocês até a porta. Vamos embora. Vamos embora. Não, gente. Todo mundo aqui é dona da casa. Você vai virar... Não, eu. 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 Calma. A Gabi surge do chão, que eu não sei de onde essa garota veio. Tá bom, gente. Na minha casa, você falar que eu não sou dona. Vai tomar no cu, garota. Vai. Gabriela, Gabriela. Calma, Gabriela, Gabriela. A casa é minha, a casa é nossa. E se a gente não quiser que você fique, você não vai ficar aqui. E aí foi onde toda a merda estourou. Cadê a Vitória? Todo mundo dentro. Não foi. Não foi. Não foi mexer com a Gabriela. 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 Ela não foi assim em contexto. Então, o que foi? Você não tava aqui, você não sabe o contexto que tinha pra ela. Eu escuto a Vitória gritar que ela é dona da casa. E assim, ela é dona da casa assim como eu sou dona da casa. A amiguinha da Nath viajou. Virar pra mim e falar que a casa não é minha, vai tomar no cu. Eu sou boa daqui. Calma, gente. Ela não tem direito de botar a minha amiga pra fora falando que a casa é dela, sendo que a casa não é só dela. Sabe? Então, na hora, me subiu um ódio, uma raiva misturado com um álcool. Misturado com a gritaria. Porque eu falei, mano, fudeu. Vou pra cima. Você não pode virar! 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 Fugida do caralho! Tá maluca? A Natália também veio sem saber de nada e começou a gritar com a Vitória. Coisa que ela não deveria fazer é que, mais uma vez, ela tá tomando as dores de pessoas de fora ao invés de pegar as dores do pessoal da família. Vitória, não vai pra bater com ela! Não vai! Calma! 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 Você vai ficar que eu vou embora comigo. A casa é nossa, mas aqui ninguém é melhor que ninguém. Não! Jamais! Mas, amiga, a questão é que ela chegou pra mim e você não manda na casa. Eu falei, mora! Eu vi tudo! Então, pronto! Você pode muito bem mandar as pessoas irem embora da sua casa, mas com educação. Agora, bater no peito e falar que a casa é dela e vocês têm que ir embora, isso é ridículo! Eu gosto de todos, mas hoje não dá, entende? Hoje nós somos uma família e a partir do momento que a gente não é fulano, é um todo, já chega. Missy, nossa Juliana maravilhosa, resolve fazer uma pipoquinha e ficar assistindo a briga. Aí, eu botei a pipoca dentro do pote e fui comer a pipoca, comer a minha pipoca. Aí, quando eu parei ali no bar, que eu olhei tudo de camarote, eu comecei a ver as confusões. Vida, tu quer ir embora? Me comprometer? Não, mas eu quero ficar, mas eu vou embora por eles. É isso. Tá bom. A Luvinha olhou pra minha cara e falou, tipo, Luana vai embora também. Eu falei, não vai, que se for pra ficar nesse ambiente, porra, não tem tempo nem pra fazer nada, irmão. Eu não quero fazer nada, que vá todo mundo embora, mas resolva. Vai se fuder, vai se fuder! Ah não, gnoma! E aí, quem eu vi? Do lado de fora da porta. Eu com a minha pipoca. Mariana. Quem que é que tu tá cacarejando? Quem que tu tá cacarejando? Fala, tá cacarejando o quê? Que que foi? Você quer milho, galinha? Aí ela, ai, eu falei, tu toma milho. Você quer milho, ó? Cacarejando quem, minha filha? Eu não tô nem falando de você. Para, 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 para. Eu peguei ela assim, igual uma criancinha, igual um pinchezinho, botei ela assim, não faz mais isso. Depois sabe nessa conta. Rala todo mundo. No home. Agora é só o dia da família. Papo reto. O que a gente fez foi uma grosseria. Foi uma grosseria. Ó, eu amo você pra caralho, amigo. Mas não faz isso. A briga foi entre duas, três pessoas ali, quatro no máximo. E eles eram 15, 20. Muita gente não tinha nada a ver com a história. Tava sendo expulso da casa. Acho que a galera perdeu a noção um pouco, perdeu a linha. E não tá sabendo conversar que nem pessoas adultas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.